Bom dia, minha gente. Eu me caguei. A gente morava em um condomínio, né? Deu uma vontade de fazer cocô. E o elevador não chegava, não chegava. Quando chegou, eu esqueci a chave da porta da minha casa. Menino, quando eu vi a escada... Não sei quando a pessoa tá fazendo massa de bolo. Você acabou na escada. Caguei. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês de coisa que você não precisa mostrar teu rosto? Então, os problemas aí você já sabem. Quem é a conversa sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. E aí, pessoal, tudo bem? Quer saber esse segredo com o dono de vários canais comuns e inscritos no YouTube? Clica no primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Agora, bora pro vídeo. Vai pagar a mão do teu. Esse é um amigo da gente que ele foi ficar com a menina. Fizendo que ele é grandão, né? Assim. Aí ele disse que ele tava lá ficando com a menina. Inclusive, ele tá até assistindo aqui. Tá falando ficando com a menina. Eu vou falar não. Tá, é porque ele namora. Deus me livre. Aí ele falou que deu uma na menina. Quando deu, a gente ficou mole. Que isso? Caralho! Mas tu vê que ela interpreta. Ela ficou moleu, né? A menina chega ficou? É. Foi menina ou foi... Era você ou... Não, era não. Era o nosso amigo mesmo. Ai, o que é que tem? É o quê? Você já terminou. Ah, eu tô falando o que ele deu. Eu sei. Ela desmaiou ou foi? Desmaiou não. Ela desmaiou, mas desmaiou não. Ela disse como? Ela olhou pra trás dele e falou... Eita, caralho! Não! Foi sim. Não, ela era nordestina. Ela era nordestina. Ela era paulista. Como é que foi que ela falou? Eita, caralho! Pergunta ele aí, como ela falou. Deu a justiça. Não, ela... Deu a miséria. Não, foi como que ela falou. Na nordestina, ele era um paulista. Aí, nosso amigo, né? Ele pegou e deu. Quando ele deu, ela falou alguma coisa. Ela falou, eita, caralho! Ele riu tanto, né? Ela virou pra trás. Tipo assim, ela tava naquela posição, né? Aí, ele deu, ele deu. Quando ele deu, ela virou só a cabeça e falou, eita, caralho! Ai, não me tira. Ai, bate mais forte. Aí, ele riu. Que isso? Foi isso. Foi não, foi eita, caralho! Eita, caralho! Foi eita, caralho! Pronto, foi eita, caralho! Não, porque se tu der um tapa, que a mulher já amoleceu. Ela falou, bate mais forte. Você falou, que é isso? Não, aí ele começou a rir e bronchou. Foi, bronchou. Porque a menina falou uma coisa engraçada. Bruxa é normal. Ah, é verdade. É. Mas essa história é muito engraçada. Eu tenho uma amiga, que ela foi ficar com um menino. Ah, mãe, o que que esses caras tá aqui? Ela tá mostrando na cara dela, disse, gosta disso não, viu? Tipo, acho que o menino já tava acostumado, né? Ela disse que ele deu tão forte, que ela ficou com isso aqui dormindo três dias. Caralho! Mas na cara, sim, meu irmão. Deu não, hein? Ela disse, toma, porra! Não, agora que besteira, olha não, Paulo. Não, we gone. É o que? Deixa eu admitir. É, fala, fala. É o que? O que foi? Que não? Vim, menina. Fale, eu quero saber, né? Antes de me relacionar. Eu quero, eu prefiro saber do hipode. Lá na minha casa? Bato fraco não, hein? Sim, fale. Ah, tá brincando. Entre nós amigos, a gente tem o costume de... Ah, me indicou. É, diga, deixa ele... Deixa ele botar até o fone, eu me digo, por que tu não usa o fone? Por que a gente grita, é? Claro, por que ele não quer ficar surdo. Fala do jeito certo. Não, você não sabe nem o que eu vou falar? Sim, sim. Não sabe, a gente brinca lá que a menina que entrou no quarto com o igreja, ela é atropelada. Por que atropelada? Porque parece um atropelamento. Ele mete o cacete na menina, né? Não é ele? Olha, vai não, viu? Ei, ele tá passando mal. Eita, tem que se relaxar. Isso é verdade mesmo, né? É verdade, é. Bicho, não pode rir, não é? Não posso. Elas que pedem. Olha aí, ó. Sangue de Cristo. Não, mas eu não gosto não, porque Melanie foi feita na base do sul. Do murro. Que eu acho que eu fiquei com umas três costelas fraturadas. Foi tanto murro. Bum, bum, bum. Acho que o menino brigou com alguém na rua. Eu tinha raiva. Aí veio um da raiva dela. Que ele fechou a mão. E bum, 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 do dois lados. Eu fiquei, ah, meu Deus, senhor. Pela misericórdia, macho. Tu tá no UFC, tá? Não, pô. Ela bum, 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 bum. Não, mas não é assim, é. Deixa ele terminar a história. Carinha. Atropelada. É, barulhos, né? É verdade. É verdade. Eu sei muito bem, meu amor, que isso aqui tem uma história, viu? A gente pegou, olha, deixa eu dizer... Tem ouvido, galera. Um dia a Paloma foi, entrou no quarto com o menino. Mentira. E foi verdade. Mentira. Outros 50 já pode. Aí eu peguei o fone de ouvido, botei embaixo. Mentira. Foi sim. É, mamileira. Cala a boca, hein, Mia. Eu te amo tanto. Bah, bah, bah. Eu ligou, pá. Meu Deus do céu, o que foi? Isso derrubar deu. Ai, não, eu vou dizer mais não. Foi uma coisa muito pesada, muito íntima. Foi? Apanhou? Entendi. Uma vez o guarda chegou, velho. Juro por Deus. Foi? Foi? O guarda do condomínio, o seguro... Sei lá, o nome. O Honda. O menino Gêmea Marquinha, olha. Ah, 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 eu tinha que seguir em Cristo. Seguir em Cristo, eu tô fazendo uma toa. Ô, uma vez. Olha, não tem aquele filme... Eu fiquei menina. Não tem aquele filme do planeta dos macacos. Certo? Ah, 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 ah. E eu não escutava. Aí eu me dei coisa. Aí eu ficava assim. Pra que tudo isso, caralho? Juro, vai ou seja. Fica na moral. Eita, caralho. Não, olha pra ele. Que isso, cara? E ele... Ah, ah, ah. Aí eu... De repente... Aí eu... Paloma, paloma. Aí a gente pegou assim. Paloma, paloma. Paloma, paloma. É sério. Não lembra? Paloma, o guarda, paloma. O Honda. Aí o silêncio. Aí oi moço, bem sério. Oi. Isso tarde da noite, madrugada. Ela passando ela sozinha. Eu ficava lá esperando ela. Tô beija, né? Aí ele... Estou reclamando de barulhos. Eu falei, barulho aqui? Senhor, pode entrar. Meu irmão, tá dormindo. Eu tô aqui assistindo série. Tenho certeza. Mas eu realmente tava ouvindo um barulho ali daqui de cima. Aí ele... Que cínica. Mas realmente, aqui em cima. Então pode chegar lá. O senhor quer entrar? Aí ele... Não, não, desculpa. Falei nada. De repente, fechou a porta. Ah! Ah, eu falo! Tá repreendido? Aí foi, tá aí só. Parecia o gurem lá, meu filho. Tem que viver a vida. É. Mas uma vez eu tomei um... Maladro. Não, 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 não. A mulher me deu um tapa muito forte na minha cara, meu irmão. E aí? Não tu fizesse o que? Eu olhei pra ela e falei assim, que é isso? É tapa! Eita, caralho! Eita, caralho! Ai, meu Deus do céu, mano. Já apanhou, Mítico? Já. Fala mais. Agora imagina. Imagina. Vamos lá, vamos lá, tudinho. Tudinho. Aí, do nada, menina. Tá com você aí. Dá um burro na sua cara, buf. Um burro na cara? Não, porque... Né? Isso aí, isso aí. Olha, os machos gostam muito... Pera aí. Gosta de estar dando na cara da mulher, né? Se eu dar vontade de quando ele dar na minha, eu voltar na dele. Bah, um burro. Agora eu não entendo, né? Não, porque na hora... Ele se empolga e dá na cara da pessoa. Aí eu seguro a mão, dá vontade de voltar com outra. Aí eu me seguro. Eu disse, sério, qualquer dia você vai tomar na sua também, viu? Aí tu volta com um homem na barra. Você já disse, sério. Não dá vontade não, fala uma porra. Dá vontade de começar. Ei, pera aí, né? Pera aí. Posso dar uma tapa? Eu gosto de apanhar. Tá com a sua cara? O Igor gosta de apanhar. O Igor, ele gosta... Sou masoquista. Gosta que a mina apaga cigarro nas costas dele. Sangue de Cristo. Gosta de tomar cadeirada na nuca. Cabo de vassoura nas costas. Cotovelada no canto da boca. Ele manda a mina botar a botina e chutar ele. Sim. O que é isso, botina? Bota. Bota bico de aço. E aí ele gosta de apanhar. Se você gosta de umas paradas diferentes, chicotada. Ele gosta de chicotada na cabeça. Gosta de amarra. Apante-se em pó. Ele gosta de... Vou pegar então... Ele não gosta de apanhar, vou pegar aqueles pneus de caminhão. Vou amar até eu falar, bora. Pega a câmera de pneu de bike, dá nas costas. Eu me excito. Essa conversa não tá levando a nada. Só papo furado. Isso é ótimo. Eu amo conversar assim. É verdade. E a gente fala isso. A gente tem isso, viu, minha gente? Isso que é galinhar? É, minha gente, a gente tem isso. Isso que é galinhar. Mas isso é que eu não posso postar, senão cai o story, né? Cai o Instagram. Essa é a galinhagem. Então você fala o Ayubê, não cai? É porque essa galinhagem é mais dezoito. Mais dezoito. Entendi. E tem muita gente que é muito novo em tendência no nosso Instagram. É. A gente preserva. A gente preserva. A gente gosta de ser uma pessoa bem preservada, assim, que não falem nada. A gente odeia para outras coisas. Brincadeira assim, acho que gosta não. Acho que é liberdade, viu, aí de casa. A gente é da nossa. Não gosto de brincadeirinha não. Ah, é? Não posso mandar recado pra ela. Por quê? Porque ele tem outra. Porque eu tô apaixonado por outra pessoa. E essa pessoa... Cuidado, que igual é papo furado. Como é a última letra dessa pessoa? Paloma. Não sei. Não falei nada. Paloma turpreta. Eu também tô apaixonada por outra pessoa. Eu não te disse que eu tava apaixonada, não. Ah, o caminho tá aqui. Qual que é a última letra do nome dele? Ó, Gão. 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 A última letra do meu nome é R, pô. Se for eu, né? Não falo. É R. Eu falei ou não, menino. Eu falei R, não foi não. Ela disse, R? Eu escutei. Gente, eu acho que tá rolando um clima aqui, hein? Ah. Tá vendo? Eu disse o quê a vocês? Você veio com essa energia. Convictão. Você tá nessa maldade? Você veio na maldade. Olha, olha. Ela nem me olha. Ela nem me olha. Eu tenho vergonha aí. Agora sim, palhaçada. Os dois. Palma não é uma gata, minha gente. Deixa de tirar a onda. Sua beleza tem que ser alta e cima. Mas tá bom, bora mudar de assunto que eu não consigo, não. Você é tímida? Eu sou. Deve ser. Até bebei da segunda dessa aqui. Toma aí, preto. Então, mostra quem tu és. Toma. Eu sei que eu me livre. Minha mãe tá assistindo com a minha filha. Qual que é o nome da minha sogra? Cláudia. Cláudia. Coloca em mim, Alex. Que isso, mano? Dá um beijo pro teu sogro também que ele tá assistindo. Qual que é o nome dele? Paluca. Minha tia falaram. Senhor Paluca. Paluca? Sim. Seu Paluca, tamo junto que o senhor precisar. Eu vou honrar, proteger, cuidar. Tá bom? Eee! Olha, ele se apaixonou mesmo, viu? Isso aqui é um homem de verdade, irmão. Ele se apaixonou por minha amiga. Chega em casa com pão, queijo e presunto. Pronto. Mescal. Com cuscuz. Cuscuz, com manteiga e ovo. E ainda lava os pratos. Lava o prato. E vai em casa. Traz fralda. Eee! Agora eu me apaixonei. Agora eu me apaixonei. Eee! 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 Nem eu sabia desse. Olha aí, eu tava vindo. Tu precisa do cara como eu. É ele! Obrigada, Deus, pela resposta. Você tava pedindo a resposta? Beijo! 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 Eu não faço isso, mas vou tirar as câmeras. Eu tenho o vegano, não é assim? Eu tenho o vegano, eu não é afim não, tá vendo o vegano? Eu acho que quando eu beijo, o negócio esquenta de verdade. O pessoal tá cortando um, elas e eu não. Eu era pra estar as três juntas. Quero não. Você quer uma câmera pras três? Você tem uma só pra você. Ah, é, porque deixa desse jeito. Eu quero ali a tua. É, então deixa desse jeito. Eu tava brincando. Como era a mesma história. Tá piada agora, pô. Sei lá, perdi o rumo. Eu também perdi o rumo. Olha no Papaloma. Gente, vamos se conter vocês dois aí, por favor. A história é o seguinte. A gente tá avulso aqui, né, mano? Esses dois tão assistindo uma conexão aqui, meu irmão. Cê é louco, de outro mundo. É verdade. Parece que você... Nascer um pro outro. Não é? Papai e Igão. Alma gêmea, carne e unha. Alma gêmea. Bate. Bate, coração. As metades. As metades. Cuidado, viu? O Igão tem um papo furado. Paloma é pior ainda, meu amor. O Igão tem um papo que você não vai levar a lugar nenhum. E esse aqui vai levar pra um certo lugar e depois tchau. Tá combinado? É isso. Eu digo logo aqui, ó. Com o Miguel é o A e o B. Aí eu falo pra ela, o bichinho preto, ela vai lá e fica na tua. É o bichinho pra que eu só pega. Eu falo, o bichinho, o bichinho pra ir, mano. Fica na tua. É bom, bloqueio. Bichinho animado, tá acredito? Caralho, isso é malvado, dona. Com o Igão, ela não faria isso, não. Eu não faria, não. Se me bloqueia, eu choro, mãe. Eu sou canceriana. Mas desde criancinha? É. Não. É sim. Não, sim. Tá vendo de mim, pô? Ela era um bebê, né? Não, vocês duas, sim. É. Mas vocês três. Quer contar pra aí, tá? Não, com a história, eu sempre conto. Vamos lá. Vai chorar, não, né, Mi? Tudo aconteceu numa noite de sábado. Vocês choram por conta dessa história? Toda vez, juro. Não, mas eu já cansei, minha filha, eu tô calejada. E não é? Olha a mim, Melvinha. Então, linda, choro mais não, meu amor. Choro mais não. Toda vez que eu falo nessa amizade... Se chorar, não vai zoar. É, eu já conheço vocês. Eu queria que Brilha chorasse. Porque é mais desgraça. Aí ele ia chorar também. E os cílios iam cair, a cola que tu fizesse hoje. Não pode chorar, não. Se eu ver gente chorando, eu tenho vontade de chorar também. Eu também, então. Então vamos chorar, vai. Vamos todo mundo se emocionar. Vamos, vamos. Para falar, você tá bacana. Mostra a foto da menina. Cadê? Tá lá em casa. Olha lá aqui, gente, Melanie. A perda. Nossa, bacana. Cadê, pô? A carinha dela. Aqui, macia. Corta aí, Alex. Olha isso, gente. Ela é uma gostosa. Ela é um anjo. É. Ela é tão fofa. Fala, então, como a gente se conheceu. Deixa a Marielle contar. Não, não, minha gente. Vai vocês aí. Eu conto. É, tudo aconteceu quando... Ela gostou do meu melhor amigo. Foi assim, eu fiquei apaixonada pelo melhor amigo dela. Ela ia contar. Ah, não, tá bom. Desculpa, pô. Ela se apaixonou pelo meu melhor amigo. E eu era a melhor amiga também do irmão dela. Então eu não tinha amizade com ela. Eu via ela crescer, passar mal no choro. Me dedurava. Tudo que eu fazia, ela falava pra minha mãe. Vi ela contar. Cobras, x9. Fofoqueira, mano. O que você fazia de errado? Eu pegava isqueiro e ficava devendo que eu era maconheira. Paloma! Olha, eu vou dizer aqui. Paloma pegava. O isqueiro. Ela queria dizer que eu era maconheira. Não, então. Queria beber. Fingi que bebei, né? Ela tirava o negócio, as latinhas cheias de guaranazinha que bebia. Um monte de outras coisas, né? Queria ser adulta. Ela queria ser a doidona. Doidona. Ah, os 15. Eu não sou a boa, eu queria ser a boa. Olha aí, toma aí. Eu tô segurando. Ela tá segurando. Eu conheço a peça. Ela tá segurando. Eu conheço, minha gente. Porque eu convivo. Ia cair de novo. E em cima de mim não, porque eu ia molhar ela todinha. Ia ser pau aqui pro meu velho. Eu sim. Vai falar. Eu esqueci de tudo. Aí eu queria ser a boa. Queria gostar de mim. Aí eu tenturava ela. Ela não gostava de mim. Aí ela se apaixonou pelo meu amigo. E queria ser minha amiga. Pra pegar o menino. Pra pegar o menino. Todo menino. Encostou, ela pegava. Ela pegou um esficante meu. Não foi mesmo. Ah, então você é talarito. Não pegou. Eita, não. Eu acabei de lembrar. Eu roubo com o bateiro. Parou. Não, ela pegou um esficante de Marielle. Ela pegou o menino que Marielle disse que era bonito. Passava o rodo. Mas não tinha muita amizade, não. Não tinha muita amizade, não. Tinha depois que pegou a amizade. Não, eu deixava. Ela não é fura o olho, não. Porque eu deixava. Eu dizia, pega. Talarica. Talarica. Aí a gente pegou e se aproximou. Jamais. E por que você... Essa é a história que você chora? Não, mas tem a outra. Aí fala. Eu já falei tanto. É porque... Mas a gente tem que dizer. Aí fale. Vou dizer. Aí as meninas dava nela. Bota uma musiquinha triste. Bota uma musiquinha, vai. As amigas dela... Tem que falar. Tem que falar. As amigas dela dava nela. Emburrava ela. Dizia que ela era feia. E a gente pegou e deu o apoio. Chora não, Preita. Chora não, Preita. E hoje eu disse. Ela é minha amiga. Quer mexer com ela? Mexa. Mas você vai passar por cima de mim. É bem pequenininha a menina aqui. Aí eu apanhei. Apoiou todo mundo. Virou amiga. Homem, vai lá. Conta a sério. Não, é sério. Agora é pra mais contar sério. Vai, Preita. Aí eu me apaixonei pelo amigo dela. E virei amiga dela. Foi luta. E ele era da hora com você? Ou ele era um filho da puta? Ele gostava de Marielle? Ele gostava de Marielle. Mas que rolo. Mas eu não queria ele, não. Tem os meus motivos. Mas eu botava pra lascar no menino. Entendi. Aí pronto, eu me apaixonei por ele. Eu fazia de tudo pra ele gostar de mim. Teve um dia que eu até mijei no pé dele. Foi, ela bebeu. Ela bebeu. Fui, Douglas, sentado no teu pé, sentou e... Porque tu falasse o nome dele. Pera, mas mijou de propósito? Não, eu tava beba. Ah, eu achava que era tipo... Simpatia. Mija no pé dele. Já peidou e cagou? Já peidaram. Achei que era um peido. Quando vê, é um peido bem quentinho. O que você vê? Tá toda freada. Já, com certeza. Eu nunca me caguei. Você nunca se cagou? Nunca. Nunca. Eu não. Você é a boa. Eu nunca não. Eu juro a você. Eu também não. Eu sei quando tem o fofô. Eu sei quando tenho a feze junto. Eu não já não me caguei. Eu também, porque é uma carnícia o seu peido. É o que, Mar? Incendia isso aqui. É mentira, amigo. Eu acho que é mentira também. Mas um dia, minha gente, eu me caguei. Meu Deus, o homem vai ver, vai me processar, velho. Que homem? Ah, foi. Agora no banco do homem? Não, meu filho, pior. A gente morava em um condomínio, né? Deu uma vontade de fazer cocô. Tão grande em mim. E o elevador não chegava, não chegava. Quando chegou, eu esqueci a chave da porta da minha casa. Eu fiquei tão branca. Aí a gira pele ficou lá do lado. Eu fiquei amarela, passando mal, passando mal. Menino, quando eu vi a escada, oxi, eu não sei explicar pra vocês, não. Não tem quanta pessoa tá fazendo massa de bolo? É, capaloma, peraí. Foi a violca. Mas tá bom, vamos mudar o assunto. Não, vamos mudar, não. Caguei. Eu que limpei. Você limpou. Ela limpou não, bebê. Ela ficou paloma aqui e ela aqui, ó, cheirando a merda. Mentira. Foi sim. Vamos lá, explicação. Fala aí, Vá. Supositório. Supositório? Não, eu sou de Zé. Ela nem me lembra disso. O que, pai? Ela tava passando mal, amarela. Eu digo, pá, vou deixar na amiga passar mal por causa de um cocô que eu faço. Todos nós fazemos. Eu disse, preta, entra ali. Entra ali, bote tudo pra fora. Porque o elevador não chega, me derraia passar mal. Ela tava amarela, boca branca. Quem limpou o cocô depois? Aí ela sentou e foi, brá! Aí aparecia de um cavalo. Foi como? Foi como? Ela, a garota foi e foi, brá! Olha, eu ia cair de dar risada, mano. Ficou e quer limpão? Aí ela pegou, vai limpar. Agora, eu digo, o cocô não é teu, caralho. Mas conseguiu limpar? Não, ela ficou cara, não vomita. Eu digo, vai ser limpo, faz a cheira feira. Porque eu disse, vai ser cocô, eu vomito. Vai, preto, eu limpo. Botei um monte de sacola e limpei. Caralho, você é muito parceira, mãe. Eu sou amiga, mãe. Sou amiga. Essa mulher aqui, tu tem que pôr no altar. Pois é. Ela já limpou bosta sua. Isso é uma amizade de milhões. Isso, é verdade. Bela história. De cocô. Aí teve um dia que eu retribuí isso pra ela. Você limpou o cocô dela. Eu bebi, fiquei bem, mas vomitei na cabeça dela. Mas por que na cabeça? Mas elas não têm limite. A gente bebeu vinho em casa, se trancou no quarto. Comprou um monte de vinho, bateu com leite de moça. Vamos falar do vinho na coxa. Foi o vinho de um real. É velho barreto. Aí bebeu, bebeu. Eu fiquei molinha, minha filha. É velho barreto. O que é isso? É velho barreto. O migão tá passando mal, gente. Cadê o povo? Vai se ocorrer o bichinho. Ah, e aí? Aí ela pegou, fiquei bem molinha. Eu e ela? Eu só lembro de vervultos. Aí eu sentei no chão do banheiro. E essa aqui ficou em pé. De repente tinha uma coisa quente, mas o chuveiro de casa não era aquecido. Quando eu olhei, eu saí o acerto. Era em Recife, era só o cano. Era em Recife, era só o cano que tinha no meu banheiro. E a água azorada, né? Que não tinha um negócio. Tá direto? E um negócio quentinho em cima de mim. Eu digo mentira, abó. Eu bebo. Tu ver aquecida, eu não tenho. Não tenho. Quando eu ver, ela fala um negócio em mim. É cor de uva. Inclusive, ela grávida, vomitou desse mesmo jeito. Tá bom, mas agora fala de coisa boa que a gente tá com a loucura. Olha, a gente tá falando de pé. Por enquanto, vão aí procurando, que eu vou procurar um vídeo da minha filha. Não, Preita. A bichinha puxou a mãe. Seu tom, a bichinha se assustou, véi. Esses dias. Aí ela acha graça e fica rindo, vai botar. Ah, eu achei engraçado. Ela acordou de manhã e ficou... Você não lhe paria a minha merda, não? Hã? Duvida. Não lhe paria? Meu irmão. Poxa, eu tô passando mal de verdade, irmão. Ele passando mal, tipo, ele ia ficar nadando no cocô. Eu ia ajudar ele, eu não ia limpar o cocô dele. Tira ele do cocô, arrastar, né, não, ué? Pra o bichinho não passar mal no cocô. A gente vê quem é aqui agora. Pensa, cagando, tem que puxar, pô. Tô todo cagado, puxando ele. Eu lhe paria, irmão. Eu lhe paria. Ai, eu lhe paria. Eu lhe paria. Eu corri, Miral, ela ficou lá. Eu miral, tu sai daí, miral aqui, ó. E pra uma, brá, ela vai passar a força. E pra uma, fazendo o cocô, correr pra gente tomar a cabeça. Não, minha filha foi só em um mesmo. Brá, não tem força, não. Então quando vocês bebem, é de verdade. É de verdade. Eu fui botar no público. Eu tenho um vídeo aqui que eu acabei de lembrar, velho. Muito engraçado. A brincadeira. Eu filmo, né, só pra mim. Logo lhe avisando. Eu mostrei a mão ontem, foi assim, Zinho. 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 Ô, Zinho. Ô, Zinho. Eu mostrei a Zinho ontem, um vídeo da gente mesmo. Muito engraçado. Fala uma grávida adequada. E Mariela atrás. Tô orando? Tira, ela é brincando, brincando. Brincando, brincando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ela grávida de quatro e uma atrás. Não, mas não é quando eu tô pensando não, né? Não, ela é brincando. Lógico que não. Não, ela tá pensando não. Deixa eu ver. Nem o negócio eu tenho. Eu vou mostrar depois. Eu quero ver. Não, minha filha vai jogar em pé baixo. A vista subterrânea. E a gente vai, não é? A gente é subterrânea. Então. Mas não, tá bom. Não, mas não é que isso que eu lembrei. Tudo meu, não é só pra gente. Eu vou imposto. Eu digo, eu te dou dinheiro. Então é com pessoa. Que nem Mariela. Mariela rasgou o cu. Você tá me devendo uma bolsa. Rasgou o cu? Foi, peidou e rasgou o cu. Eu peidei pra ela me dar uma bolsa. Tu não peidaria não pra ganhar uma Luiz Vintão. E tu peida a hora que tu quer? Eu sei. Não, quando tem vontade. Eu mesmo tô com vontade de peidar agora. Peida no microfone. Não, peida, peida, peida. Peida, peida, peida. Peida, 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 peida. Eu gostei dele. Eu tô com vontade de peidar não, minha filha. Eu sou uma bicha fina. Vamos fazer uma corda aqui. Vai cagar grosso. Todo mundo ficou quieto. Ah, cagar grosso. Vai cagar grosso. Caga no tanque. Ó, ou seja, deixa eu falar uma parada. Caga no tanque é foda. Qualquer um dos cinco que se tiver vontade de peidar, primeiro peida no microfone, então. Ó aqui, ó, é a Mariela. Eu quero ver. É porque ele tá com vontade de peidar. Meu Deus, isso é montagem, gente. Cala a boca. Meu ouvido, mulher, lá até embaixo. Meu namorado vai escutar e escutar. Ai, gente, eu já tô falando ouvido. Vai falar na minha filha. Gente. Com o peido? Gente. Essa aqui, ó. Não, põe no microfone aqui, ó. Fala pra gente, acho que eu faria isso. Concentra, concentra. Gente, vocês acreditam. Cala a boca aí, cala a boca. Cala a boca. Como é que eu queria dizer? Nossa, mas... Cala a boca, pô. Calma aí. Tá bom. Você quer ser fina, você quer ser chique. Mas o seu peido é alto. Vai, ó, e bote. Nossa, que... Aí ela quer falar na hora do peido pra não acertar. Mais uma vez. Olha a cara do estúdio, olha pro estúdio. Mas o que que aconteceu? Foi o movimento que fez ela peidar? Ela tava dançando. Quando ela ficou de quatro, eu fui levantar a roupa dela e ela falou do peido. Ela é tipo um gambado. Ela falou que ela me derramou. Ela falou que ela me derramou a boca e eu pensei. Tem como ver o vídeo, gente. Ô, Brilha, brincadeira, liberdade do caramba. Apaga isso aí, pô. Bom, você vai nascer. Mas não vai nascer. Nossa, esse vídeo é maravilhoso. Ela é montagem. Ela é montagem. É a liberdade, viu? Na hora que você faz assim, vê um peito na sua cara. Ô, chuva. Foi que eu senti quente, meu filho. Juro, parece brincadeira, mas assim, pum. Eu senti. Foi planejado isso ou só saiu? Foi montagem, pô. Olha esse, meu. Isso aí, cara. Eu buchudo. Olha aqui. Não, esse aí é maravilhoso. Olha, Melanie vai na fé, Melanie vai na fé. Você já viu isso? Tá, repreendido. Qual foi o maior dela? O vídeo, o vídeo, o vídeo. É muito bom, mano. Isso aí foi o nascimento de mãe, né? Isso é muito bom, mamãe. Ela pegou no balde. Foi a boca que estourou. Foi a boca que estourou. Ele fez esse barulho, ó. Tá bom. Mas a gente é muito fino, né? Esse peito foi tampado. Sabe o peito tampado? Abafado, né? O dela já foi um peito, assim, ó. Vou pra fora, né? A liberdade, viu? Minha chora quer dizer o que é com isso. Não, não. Que isso? Ou você quer dizer o que é com isso? Nada. Igão. A liberdade, minha chora. Mas pra lá, hein? Liberdade, liberdade. Liberdade, pô. A porra do coelho. Olha só dizer agora. Se foi lata em lata, mas lata alta. Essa aí respondeu com... Não, mas é porque o meu eu abri. Quando... Se for assim, minha renalha é um pouco grande. Quando eu fiz assim. Ela fez assim. Aí foi... Tudo isso abriu e foi o de palmar da sentada. Foi abafado. Então abafou porque segurou aí. O menino tá constrangido. Não tô, não. Vocês peidam alto ou baixo? Ah, do jeito que vem. Vocês peidam alto. É, do jeito que vem. Mas já peidaram bem altão que tomaram um susto. Já. Não, a pergunta é essa. Eu tenho um grupo com os moleque. É, o grupo do... O que cuspiu na boca de Mirela? Foi. Que isso? Vou jogar que cuspiu na boca de alguma menina. Isso é o quê? Isso não é sexy não, minha gente. Isso não é sexy não. Isso não é sexy não. Eu chamei não. Ele que se entrometeu. Eu tive que tomar um banho rapidinho. Sou casada hoje. É, pois é. Amor, posso dizer aqui, zinho? Licença aí, licença aí. É o zinho, porra. Olha, licença aí. Licença aí, vizinho. Fui ficar com o menino, menino fora da minha casa e tudinho. Espera aí, antes de tu falar. E detalhe, ele se acha gostoso. Mas, meu amor, você não é gostoso ou não? Não, não é verdadeira. Não, acho que gosto de humilhar o povo, né? Não, quero que tenha ele a ele, pai. Ele sendo gostoso ou não. Só pontuou, ela só pontuou. Só pontuou, né, amor? Ela gosta de humilhar o menino. Sentiu uma raiva aí. Ela só pontuou. Não, eu só pontuei esse detalhe. Não é, minha vida. Ai, de repente, eu beijando um menino. Dá a mão, você me deu isso? Você pode dar de quê? Vocês poderiam dar a mão. Fala de novo, porque ela quer escutar. Não, preta. Não é, minha vida. Fica iludindo a menina, viu? Mano, que papo furado. Eu não beijando ele, normal. Nada acontecendo, um beijo mesmo, normal. O menino, tchá, cuspiu, chega a sair uma liguinha. Aí eu, sem reação, eu cuspi na minha mão, boy. Eu disse, cuspi na minha mão e fica indo pra cara dele. Aí ele, desculpa, eu achei assim, puta que pariu, o que foi isso? O bicho, fiquei traumatizada. Depois desse dia, nunca mais ouviu o menino. Nunca mais na minha vida, quando eu vejo ele, eu tenho ódio dele. Porque ele cuspiu na minha boca. Nojento. Nojento. Olha lá, ali foi um... Foi catarro. Pra você. Mentira, 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 mentira. Tá salvado. Salvado. Por isso que Gabriel, esse dia... Não, 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 não. Ei, Ziu, pega o balde, porra. Tava salgado, mano. Por isso que Gabriel, esse dia, eu vejo eu falar que a boca dele tava salgada, depois que beijou o Mirela. Acho que foi um recife. Olha lá, ele tava salgado, que nojento. Juro por Deus, parece brincadeira, né? Milhado, brincadeira. Uma vez uma menina ficava me mordendo muito forte, irmão. Brincadeira chata. Na teta. Na boca, porra. Na boca. Mordendo assim, sabe? Cadê o meu copo? Eu falava assim, que isso? Ô, Mim, tu pode beber. Ô, posso? Eu sou doente? Cadê meu copo, caralho? Me dá, mamãe, por que tu pegasse meu copo? Porque você já bebeu muito. Mano, eu nem vi ela pegando o copo dela. Marielle, me dá que eu tô pagando minha ajuda. Eu vi as duas aqui. Me dá que eu tô pagando. Eu faço isso aqui, olha. Eu faço isso aqui. Eu não vi, né? Você não vai beber minhas coisas. Agora, vem cá que eu vou lhe pegar agora. Me pega. Vem cá. Eu senti um clima entre você e Laurinha aqui no Podipá. Quem? Você e Laurinha. Bora conversar. Bora conversar, Miguel. Oxe, ele tá ficando por quê? Oxe, hein, Miguel. Não entendi. Se pular aqui na da aula. Cuidado que tu faz. Cuidado. Eu senti um negócio. Não tinha crime ou não, Mim, tipo. Sabe, tipo, pelo celular, pela câmera, você conseguiu sentir clima. Eu consegui sentir clima, eu consegui. Eu vi um negócio assim. Sério? Você conseguiu enxergar o ferormônio. Eu consegui ver o negócio assim. Más sentidos. Ela senti. Ela chegou, ela sentiu. Ela se chamava de más sentidos. Não, Branca? É, más sentidos. Más sentidos. Como assim, Miralinha? Essa mulher é uma ex-mã. Ó, se você tá certa. Rolou um clima, Mith? O que tu sentiu no momento, Mith? Que eu estava aqui, eu vi ele. Ah, o negócio aqui. Eu falei, hum. Rolou uma coisinha a mais. Não fala demais. É, é. Então, quer dizer que... Pergunta a tu, fala. Então, quer dizer que você e ela tá namorando? Não. Não, ficaram. Já ficou, que besteira já. Acho que não, sei. Que besteira, menina. Ah, que besteira. Que besteira. Não vou ficar falando da vida da pessoa que a pessoa não tá aqui pra falar. É verdade. Então, entra lá, Mith! Não, eu não vou falar nada, mas você tá certa na sua concepção aí. Tá vendo? Eu percebi. Eu também. Eu e o pessoal de casa, né, gente? Sim! Rolou um climinho, rolou, rolou. Ele vai mandar um recado pra ela, Mandy. Manda um recado pra lá, lá. Canta a música em inglês. E tu é de Anitta. Anitta em inglês? É, Anja, de que ela é que vai. Mais uma noite chega, e com ela a depressão. É esse seu orgulho, que com a ordem, a gente perde a voltada. Tô pensando. Tem que fazer a voz de locutor. Fecha os olhos, fecha o narratão. Não posso mandar um recado pra ela. Por quê? Porque ele tem outra. Porque eu tô apaixonado por outra pessoa. Eeeeeee! 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 Eeeeeee!